Preste atenção aqui, você tem conta do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Mesmo que seja uma conta inativa, ou ainda, mesmo que você já esteja aposentado? Então preste atenção nas informações a seguir, que este vídeo é pra você. Pessoal, observem aqui, eu estou recebendo muitas perguntas a respeito do FGTS. Sobre o saque aniversário, antecipação e o saque extraordinário do FGTS. Especificamente no que se refere à antecipação do FGTS. E o saque aniversário, eu quero esclarecer que se trata do mesmo instituto, ou seja, é a mesma coisa. Mas aguenta aí, que primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte. Prestem atenção aí na tela do seu dispositivo. Lei nº 8.036 de 1990, é a lei que regula, a lei que trata tudo que se refere ao FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No artigo 20 desta lei, aparecem as hipóteses em quais situações que você pode sacar o seu FGTS. Lembrando que no texto da lei, a palavra saque vai aparecer como movimentação. Quando que você pode movimentar a sua conta do FGTS? O legislador está dizendo o seguinte. Quando que você, trabalhador, que é o verdadeiro titular das contas do FGTS, pode efetuar o saque? Em quais hipóteses? Todas elas estão aqui no artigo 20 desta lei. E a primeira hipótese, a primeira situação que você pode sacar o seu FGTS, é na despedida sem justa causa. Usando aqui o linguajar popular, é quando você é demitido, quando você é, bem entre aspas, mandado embora. Sem justa causa, você pode sacar os valores que estão depositados na sua conta do FGTS. A outra situação é na aposentadoria. Lembram-se que eu disse, mesmo que você já esteja aposentado. Se você tem ou teve uma conta do FGTS, mesmo você já estando aposentado, você pode sacar. Por quê? No ato de concessão, quando você recebe a carta de concessão do seu benefício previdenciário, você pode efetuar o saque dos valores que estão depositados, e aí sim, em todas as suas contas do FGTS. Seja a conta ativa ou uma conta inativa. Lembrando que a conta ativa é aquela conta em que está recebendo depósitos todos os meses. Vou simplificar a compreensão. A conta ativa é aquela conta do seu emprego atual, do seu contrato de trabalho que está em vigência. Nesse caso, no emprego atual, o seu empregador, o seu patrão, ele está obrigado, por essa lei aqui, por essa lei, perdão, a depositar todos os meses o equivalente a 8% da sua remuneração. Remuneração é tudo que você recebe a título de salário por mês. Aí envolve salário e outras gratificações, inclusive. Então, é 8% do valor total, todos os meses. A conta inativa é aquela conta em que já houve o encerramento do contrato de trabalho. Entretanto, essa conta permanece sendo do trabalhador. Está lá, na Caixa Econômica Federal, porque é o único ente, é o único gestor das contas do FGTS, é a Caixa Econômica Federal. Então, ela vai administrar, e nessa conta aqui, mesmo estando inativa, ela vai render juros e correções monetárias todos os meses. Tudo bem? A outra situação que você pode movimentar a sua conta do FGTS, leia-se, você pode sacar os valores, é no falecimento do trabalhador. Então, o trabalhador está empregado, ou não, no caso das contas inativas, infelizmente, vem a falecer. Os seus dependentes, como forma exemplificativa, posso usar aqui os filhos, os cônjuges, companheiros, companheiras, podem solicitar o saque do FGTS no falecimento do trabalhador, que é o titular das contas do FGTS. A outra situação que você pode sacar é aqui, quando o trabalhador tiver idade superior a 70 anos. Suponha que o trabalhador não sacou aqui, na primeira hipótese, não houve uma demissão, uma despedida sem justa causa, não houve a aposentadoria, não faleceu, evidentemente, e está o trabalhador, um guerreiro com 70 anos de idade. Nessa situação, ele pode sacar, independentemente de estar aposentado ou não. Agora, observe aqui, chegamos no momento das principais dúvidas que eu tenho recebido a respeito do FGTS. As pessoas estão utilizando o termo aqui, no caso do saque aniversário, como antecipação do FGTS. Esse dispositivo foi inserido exatamente no artigo 20 para permitir que, anualmente, todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador, por exemplo, eu faço aniversário em dezembro, significa dizer que todos os anos, no mês de dezembro, eu posso sacar uma parte, um percentual dos saldos disponíveis em minhas contas do FGTS. Acontece o seguinte, os bancos, as instituições financeiras, estão fazendo o seguinte, ao invés do trabalhador sacar apenas aqui no mês do seu aniversário, os bancos estão antecipando vários anos, dependendo do banco, antecipa 10, 12 anos do seu saque aniversário. A propósito, se você quiser fazer isso, se você quiser antecipar vários anos do saque aniversário, link na descrição deste vídeo, a empresa prata, a empresa prata está patrocinando o nosso canal e antecipando o FGTS, o saque aniversário do FGTS. Por isso que as pessoas estão usando o nome aqui do saque aniversário como antecipação do FGTS, como se fosse um instituto diferente, mas não. Em suma, é a mesma coisa, é o mesmo instituto, a antecipação e o saque aniversário é a mesma coisa, somente para que vocês compreendam, tudo bem? E, como eu ia dizendo, ao invés de você sacar apenas no mês do seu aniversário, você pode, dependendo do banco, fazer a antecipação desses valores de vários anos. Lá na frente, quando você iria sacar, agora você já antecipa. Isso não gera um novo compromisso financeiro, você não compromete a sua renda, porque só vai ser descontado lá no mês do seu aniversário, quando você de fato iria sacar. O que acontece é uma verdadeira antecipação dessa situação do saque aniversário, você já pega o dinheiro. Walter, é recomendável? No meu entendimento, sim. Veja, nós sabemos que as contas do FGTS, os saldos, os valores lá disponíveis nas contas do FGTS, devem ser corrigidos por um índice chamado de TR, taxa referencial. E a TR, ultimamente, não está rendendo nada. Tanto é verdade que nós temos a ADI 5090, lá no Supremo Tribunal Federal, que discute exatamente a substituição da TR, a taxa referencial, por outro índice, mais favorável aos trabalhadores, perdão, como é o caso do INPC. Rende muito mais do que a TR, quase quatro vezes mais, portanto, muito mais vantajosa para os trabalhadores. Então, se você tem valores nas contas do FGTS e quer antecipar aqui no caso do saque aniversário, eu recomendo, porque é muito mais viável. Você vai dispor desse recurso agora, pode investir, pode aplicar em outra coisa ou até mesmo usar para outra finalidade. Porque se deixar lá na conta, ele vai só depreciar, vai perder o valor. E caso o Supremo Tribunal Federal decida em favor dos trabalhadores, no sentido de substituir a TR pelo INPC, essa correção será feita durante o período em que os valores permaneceram depositados. Em outras palavras, você também não será prejudicado. Então, é viável, sim, se você quiser. E a outra situação, gente, é agora. Além do saque aniversário, o governo fez, como medida econômica, permitiu que os trabalhadores façam o saque extraordinário, o saque extraordinário do FGTS, só que nesse caso aqui, no valor de até um mil reais. Já começou, já está disponível. Veja o calendário na descrição aí. Eu vou deixar o calendário para vocês na descrição do vídeo. Esse crédito dos valores está sendo realizado por meio da conta Poupança Social Digital. Onde que eu acesso essa conta? Lá no aplicativo Caixa Tem. Você vai acessar o aplicativo Caixa Tem, já vai aparecer lá na tela do seu celular. E já começou. Grava o vídeo hoje, dia 22. O saque já está liberado desde o dia 20. Desde anteontem. Para quem nasceu em janeiro. Já começou o saque no valor de até um mil reais. Para quem nasceu em janeiro. Os saques, como eu disse, são no valor de até um mil reais. E prosseguem até o dia 15 de dezembro. O calendário vai até o dia 15 de dezembro. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender agora as minhas orientações? Repercuta abaixo nos comentários se você entendeu todas as minhas explicações. E como sempre faço, aproveito a oportunidade para reforçar o nosso convite. Para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.